Salve, salve gurizada do canal KZ9RS, estamos aqui no Mayamotos, Torres, Rio Grande do Sul, Brasil Olha aí, ó, pneu que a gente vai colocar na Z900 aí, gurizada É, o Michelin Power 5 aí, ó Vamos fazer o teste aí nos novos pneus aí para a Z900, e a gente estava com os Road 5, né Está aí o pneu aí, ó, 11.500 km, segurou o par de pneu aqui do Road 5, da mão do Capiroto aqui Foi instalado aqui também na loja aqui na Mayamotos em Torres, tá, gurizada Muito bons pneus aí, não tive nenhum problema com eles, com corte, com nada Com furo, com nada, nunca furou, 11.500 km, nunca furou, né, primeiro não teve corte Já andei até estrada de chão aí, nunca cortou também, ficou bom Durabilidade aí, dá para andar mais uns mil km aí, se tu andar meio devagar, mas Andando meio no race aí, não dá mais, ó, da frente, também comeu o aparelho aí, ó Comeu o aparelho aí, 11.500 km também E estamos aqui para botar os novos Michelin aí, Michelin agora Power 5, né Que está prometendo aí uma nova tecnologia da Michelin, né É um pneu que vai oferecer durabilidade no seu meio do pneu aqui, né E maciez, maciez para andar bem pista na parte lateral do pneu, hein Vamos fazer o teste aí com a Z900, com patrocínio aí da Michelin E patrocínio também do grande parceiro nosso aqui, Mayamotos Então o que eu estava falando aqui, o pneu vai ser duro aqui no meio, tá Para ele ter durabilidade e vai ser macio aqui, pneu quase para pista aqui, vai ser macio Nas suas laterais aí, para a gente poder ter aderência e fazer as curvas aí Fazer aquelas curvinhas em cena lá na serra lá Vamos mostrar um pouquinho da loja aí, grusado, para quem quiser Para quem quiser fazer algum tipo de manutenção aí, que esteja passando pelo litoral do Rio Grande do Sul aí, cidade de Torres aí Aqui, essa loja aqui atende tudo que é tipo, modelo, cor, fabricação Não importa a moto aí, dê um problema aí, traz aí que os caras vão resolver, ó Oficina especializada, os profissionais aí, tudo competente, cara Tudo galera com curso, tudo treinado aí, ó Vai lá, vamos mexer nas Z900 ali, ó Moto aí de 60 contas aí, tá aí, ó 50, 60 contas aí, bem... Tem equipamentos aí, de primeira mão aí, para fazer o serviço Mexe com Rayabusa, mexe com qualquer tipo de moto aqui E também trabalha com troca de óleo, filtro, manutenção em geral E também tem um serviço de autopeças aqui, né E tu pode comprar o pneu que tu quiser, inclusive os que eu estou botando aí Pode comprar outro modelo, se tu gostar Se a sua moto der um PT aí, traz aí que eles começam do zero e faz de novo, ó Atendimento personalizado aqui, Maia Motos Na cidade de Torres, Rio Grande do Sul Qualquer dúvida aí, é só falar com o seu Vini Que é o gerentão aqui, que manda no troço Ou com esse cara ali, ó Esse cara ali só obedece, ele não manda É, preguiçoso É, preguiçoso, que dói Era para estar arrumando essa bagunça aqui, ó Sempre com uns equipamentos novos aqui Uns lançamentos, está sempre chegando na loja aí Estão fazendo a ampliação aí O negócio, vai ter lá um showroom lá Para venda de acessórios, né, cara E apresentando aqui a loja, né Já que o grande parceiro aí, Maia Motos Agora é o patrocinador do canal do KZ9RS Começando a patrocinar aí as trocas de óleo Filtro e derivados Também com pneu Daqui a pouco até com gasolina E o café com pastel Aí, ó Tem de tudo aí, gurizada Precisou Sempre sai negociação aqui, ó Não tem essa Nós damos um jeito Vamos mostrar aqui a frente da loja aí Para quem chegar na cidade aí Ficar a par de onde fica situada a loja A loja fica ao lado do supermercado Macromix na cidade de Torres, Rio Grande do Sul, né, cara Aí, ó Maia Motos Acessórios, peças Para motos Mecânica em geral Mecânica em geral Qualquer tipo de serviço aí eles fazem Não tem essa Se precisou buscar tua moto aí Em algum lugar que está próximo aqui, né Aí até uns 200 quilômetros mais ou menos Liga pra cá Liga pra cá Que eles vão aí Busca a moto Faz a vistoria A análise aí Vê o que precisa ser feito Conserta Tu fica num hotelzinho aqui E depois segue lá Vai pra estrada de volta Qualquer dúvida aí Telefone da loja é 3626-1773, né No WhatsApp aí Código 51 da área do Rio Grande do Sul Ou pelo 51-3626-3599 Eu mando aqui Mas eu não sei se vai aparecer direito aí Então é o que nós tinha no momento aí Mostrar um pouco das parcerias Que a gente cria aí Através do YouTube aí Uns grandes amigos aí Além de proporcionar aí Como é que se diz Um ambiente legal aqui Pro cara fazer o serviço Uma coisa especializada Uma coisa de primeira linha aí E trabalha com auto peças também E tu precisou de um socorro aí também Ele vai socorrer Não tem problema aí É isso aí Vamos lá ver como é que tá a motoca E eu vou encerrar esse videozinho aí Tchau, trabalhado O troço aqui é chique, cara Só eu vou reclamar nesse video aí Que o cara eu não tô achando Onde que tá a garrafa do café Tem o café, né, Grisada? Aí, ó Chega aqui, ó Olha aí a Grisada trabalhando aí, Grisada Agradeço muito aí A todos que tenham participado do canal aí E se inscrevam Compartilhem E se precisar de alguma ajuda aí Que tá próximo do Rio Grande do Sul Aí na divina de Santa Catarina Torres, né Torres, Rio Grande do Sul Chega aí na loja aí Maia Motos Tá Pode chegar aí que Aqui tem serviço de competência Aqui É nóis Já foi a Já perdi a roda da Z Caramba, é que foi? É, já tá lá colocando o pneu aí Vamos lá ver lá Serviço Vamos ver se esses caras Vão me arranhar a roda aqui E já vai aparecer no video Pro mundo todo Aí vai ficar feio Ó, já tirou, viu? Coloca um troço ligeiro aqui, cara Não dá tempo de tomar o café com pastel Os caras já terminaram É, tudo colocado na marreta Tá aí no martelo, viu, Grisada? Aí, ó Pneu traseiro aí Michelin Power 5 Na Z900 O preço desses pneus É a propaganda do vídeo aqui, cara Mas esse pneu Eu acho que ele Eu enganei ele direitinho, né Acho que ele caiu Não esquece depois da gasolina Pra mim não sair Que nem louco aqui, tá? É mais uma dica aí do canal Quando vai botar os pneus novos Passa uma gasolina Tira toda a cera E tu já pode sair fazendo curva Comprovadamente Já fiz esse teste Ali na subida Aham, Timete Viu como é que se tira O negócio fácil? Como é que vão acelerar? Ah, a hora que vocês Parar de trabalhar, né? Vocês só pensam em trabalhar, cara Vocês não são igual Capiroto, cara? Ah, mas tarde vai estar No YouTube o bagulho Ah, é De noitezinha Tu já vai estar lá Sério? Com propaganda da loja Aí, ó, aí, ó Eu disse que eles mexem De moto nova Moto antiga Personalização Fala de tudo aí, ó Não vai dizer Que tá enrolado Com a moto Diz que tu já tem A solução pro problema, cara Porque se não Tu tá sendo gravado Aí o patrão já sabe, né? Depois vai ter que ter Aquela conversa É um misto 33 É, e 33 na frente 33 é só pra BR Depois lá na terra Nós baixamos pra 28 Aí vamos fazer o teste Nos bichos Ver se é bom Aí, ó Pode ver que o pneu É bom aí, gurizada Mais um parceiro aí Do Hayabuse Também tá botando O Michelin Power 5 aí, né? Qual é a diferença Do Power pro RS? O RS é mais pra estrada, né, cara? Pra tu andar mais de boa A gente aqui Exagera um pouco E força com eles Agora o Power não O Power tu já pode andar Nas ganhas Aqui nada Tem até umas scooters aí O cara entrega pit É isso aí, gurizada Do canal K19RS Meu muito obrigado aí E até o próximo vídeo Aguarde os demais vídeos Do canal aí Que nós vamos fazer os testes Na estrada E lá na serra Lá pra ver como é que Como é que Vai render os pneus Da Michelin Agora Do Capiroto Seu bando de louco É nóis E aí E aí